Em uma entrevista coletiva, Yuka Amano garantiu que a agência atômica vai continuar aperfeiçoando suas normas depois do acidente de Fukushima, ocorrido há três anos no país asiático. Amano ressaltou a importância de melhorar a segurança das usinas a cada dia, mas lembrou que catástrofes naturais podem acontecer em qualquer parte do mundo. Segundo ele, o que a agência nuclear da ONU pode fazer é tentar prevenir os acidentes potenciais. O acidente de Fukushima foi terrível, mas ele deve ser usado como uma boa lição de que temos que tornar o mundo mais seguro. No Japão, além dos seis reatores lacrados da central de Fukushima devastada pelo tsunami de 11 de março de 2011, os outros 48 reatores do país estão parados à espera de uma certificação de segurança.